O atacante Vinícius Júnior não embarcou de madrugada para se apresentar à seleção sub-17 como previsto inicialmente. Ele treinou normalmente com o Flamengo nesta sexta-feira e está fora do Mundial da categoria. Sendo assim, o atleta não vai precisar desfalcar o rubro-negro durante o período. Em entrevista coletiva após o treino de hoje, o técnico Reinaldo Rueda afirmou que foi uma situação analisada junto com o jogador e a diretoria. O coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, esteve no Ninho do Urubu para acompanhar os treinos de Renato Augusto e Diego Tardelli, que mantém a forma no local antes de se apresentarem a Tite na Granja Comari e se reuniu com executivos do Flamengo. Segundo o clube, havia um acordo entre as partes. Vinícius iria para o Mundial caso o rubro-negro fosse campeão da Copa do Brasil.